Tá gravando já? Olá, boa tarde meus amigos, boa tarde Olha só que eu vou mostrar pra vocês o vestidinho que eu comprei Imagina quantos vestidinhos Barato, bom, bonito Dá pra ir das comprinhas a um evento Depende do acessório que você usar Se você for usar uma sandalinha rasteira Um chapéuzinho assim, um piso lá Vai de um culto na igreja Até um evento social, certo? É um vestido muito barato Custou aqui minha cidade E o clise da cunha custou Imagina quantos, gente? Oito reais Esse vestido custou oito reais Veja que maravilha esse vestido Veste bem O tecido é bom Dá uma marrota, assim, pra pegar com as mãos Ele não fica amassado A estampa é linda A estampa é muito bonita Penderão Se você colocar um blazerzinho preto Fica chique, querésimo Um casal com blazer Se você quiser mudar Você pode sim pegar um blazerzinho e jogar por cima Eu vou jogar só, pegar um aqui Não sei se tem ideia Vou olhar ficar com blazer A diferença que vai ficar com blazer Eu só vou colocar um neutro aqui Ele é verde Ele é verde, né? Então eu vou colocar esse neutro Esse aqui Tempo de frio em Euclides combina Aqui é inverno, frio Não é, Jéssica? É Olha aqui, gente, olha Que bonitinho vai ficar Eu fiz oito reais Olha Combinou porque tem umas estampas rosinhas na roupa também Imagina, a gente tem coisa linda Neutrinho, que é neutro Quer tirar o chapéu como você pode, né? Então você pode tirar o chapéu Eu usei brincos porque eu dou esse chapéu Não é necessário usar brincos de chapéu, né? É um acessório Então é muita informação Com o corpicho como eu Com o magrinho, né? Colocou um colarzinho Colarzinho, assim Bem neutrozinho Poderia ser preto Poderia ser verde, né? Não pode ser muito colorido aqui na parte de cima Não chama a atenção O casaco não pode ser muito colorido Porque colorido com colorido Fica muito chamativo Resumindo Esse é o meu vídeozinho de hoje Vestido de oito reais Tá? Sapatinho, ó De massa De salto, viu, minha gente? Sapatinho na botã Saltinho Ó, na botã Ok? Vestido de oito reais Agora ela vai mostrar pra vocês o O outro que ela comprou também, né? Muito quentinho Gostosinho Delícia Pega esse daqui pra senhora mostrar a estampa Desses Que a senhora comprou E aqui são os outros, minha gente Que ela comprou, ó Aqui são os outros que eu comprei também Essa minha comprinha, ó Outra estampa O mesmo tamanho Precisa nem vestir, né? Tamanho Foi oito Que custou oito reais Oito reais Olha aqui, gente Aqui você põe um casafinho de outra cor Também, gente Casafinho, salto Japelzinho Assim você fica Maravilhosa Pouco dinheiro Muita elegância Se não é um saltinho Tem mulher sem salto Não é legal Não fica bonito, né? Não é Se levantar um vestidinho qualquer Um saltinho é essencial É fundamental Eu vou ter aqui também Deixa eu ver aqui, ó Oito reais Ninguém diz, né? Que é oito reais Muito bonito Uma estampa maravilhosa Tá? Aqui tem um acessóriozinho neutro também Você pode comprar um cinto da cor Do fundo Tá? Se quiser Pra combinar Pode comprar um cinto Certo? E aí Deixa estar elegante Sapato tem de preto, né? O preto é coringa Na dúvida Na dúvida Use preto É a dúvida Elegância Preto Já está aqui Toda colorida Você pode colorir Nem o casaco Nem o chapéu Nem o sapato É O sapato tem como ele Então o chapéu O pretinho O cinto Até assim ficou fechado Ficou lindo ele O casaco Com o vestido Assim Fechado também Pode fechar, né? É, ficou lindo Eu não vi Se tá tão bonita assim Quando eu falava Tá Ali, esvelhou Deixa eu me ver aqui Deixa eu me olhar, gente Mas se eu ver Esse, me ver também Olha aqui, ó Ai, achei bonito Com o chapéu Ou sem o chapéu Você que diz? Com o chapéu Ou sem o chapéu? Deixem aí nos comentários Vocês preferem com Ou sem o chapéu Com o chapéu É inverno 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 O chapéu aquece, né? É Cabeça Se você tem o cabelo branco Cabelo desarrumado Sem chapinha Sem Progressiva Né? Mas é só de que você Fica elegante Sem gastar Muita Quem gostou, ó Like, like, like E aqui está A mulher que se arruma Com o chão De oito reais Será que eu quero ver? Tchau, tchau Fiz outro lookzinho Baratinho Oito reais Menos três Só de dois tantos Olha, gente Só de dois tantos Esse é um coletinho Tá? Curto Ideal para Usar rápido Você tira rapidinho Usar rapidinho De acordo com o casilão Tá? Esquentou Você tira Que ela vai dar a bolsa Que ela é pequena Esse colete É minúsculo Eu tenho ali Duas cores Branco E preto Eu tinha vermelho Mas vermelho Eu passei adiante Então Um cintinho largo Né? Para afinar Um pouco a cintura Para dizer que tem Um corpo de lixo E aí vai Oito reais O casaquinho custou Cinco reais É ter cinco Cinco com oito Treze Treze reais O chapéu custou Vinte reais Então Oito com onze Com vinte Oito Vinte e oito Com onze Trinta e nove reais Aqui está no look Trinta e nove reais Reais A pessoa pode optar também Por usar um blazerzinho, né? Você pode usar um blazerzinho Por cima também Mudar Colocar um blazer Fica mais elegante Aqui é mais casual Mudar Quero mudar o pessoal Ver Você pode usar a sapatilha Também Vem salto Né? Uma sinalinha rasteira Vai bem Com essa roupinha aqui E chapéu É por causa do inverno Né? O inverno assim Esfria bastante Então é É bom você usar um chapéuzinho Porque o cabelo Fica mais alinhado Não é? Quando você tira Geralmente tem uns frizz No inverno Né? O cabelo fica todo cheio de frizz Então é que o chapéuzinho Pra ficar mais Arrumadinho Tá? É opcional O chapéuzinho é opcional Como ou sem Vamos botar o blazerzinho Pra galera ver Vamos botar o blazerzinho Azul Né? Mais comprido Pra vocês verem Como ele fica totalmente Eu tenho um acessório a mais Né? Né? Vestido barato Tá? Prezinho mais caro Né? Prezinho não mudar o preço Porque realmente É da barredes Barredes Ou barredes Então é um pouco mais caro Né? É um brezinho Que tem uma marquinha Assim que base Mais ou menos 120 reais Tá? Então Aqui está o look Transformando Estou transformando O vestido de 8 reais No look mais elegante Mudou totalmente Certo? Olha aqui Tá? Pode tirar o chapéu Também se você quiser Né? O chapéu Fica informal Elegante E informal Sem chapéu Fica elegante Pra ocasiões especiais Como Eventos sociais Como reuniões Mas chapéu Fica num prédio Fechado Geralmente chapéu Você usa ao ar livre Parseios Em comprinhas E se vai para o evento social Você usa Seu cabelo Meio Maldito Né? Então Vem lá Até nos casos Quem gostou Hoje Oito reais Vou frisar Oito reais Tchau Tchau Até o próximo vídeo E as próximas Compris E Tchau